Até ao próximo domingo, o Centro de Ciência Viva de Bragança está a organizar a Semana da Ciência e Tecnologia. Todos os dias há diversas atividades para miúdos e graúdos. No fundo, é convidar os investigadores do IPB que muitas vezes não têm um local ou uma plataforma para vir divulgar os seus trabalhos e fazê-lo de uma forma muito mais informal, com uma linguagem mais simplificada, mas com todo o rigor científico que é necessário e dar oportunidade a todas as pessoas virem. As atividades são todas gratuitas. Hoje foi o dia de conhecer as aranhas, que até têm um papel importante nos agrossistemas dos olivais e sotos. Elas são mesmo depredadoras, geralistas, alimentam-se principalmente de insetos e parte desses insetos são as próprias pragas, das culturas. Permite melhor a qualidade do produto final, já que faz parte do controle biológico. Nesta ação estiveram idosos da Santa Casa da Misericórdia de Bragança que apreciaram a visualização em microscópio. Achei bonito os olhos e depois o macho e a fêmea, enfim. Mas é engraçado, porque o macho tem mais pelo nas patas e a fêmea não. Gostou de ver as aranhas? Gostei. Gostei. Não são muito simpáticas, mas gostei. Já tinha visto algumas na vida? Há aqui em Portugal, mas mais pequeninas. Pois estas são maiores? São, são muito grandes, principalmente ali. Também os alunos do agrupamento Augusto Moreno marcaram presença e mostraram-se mais destemidos ao querer pegar nas aranhas. Nunca eu mexi numa aranha. E querias mexer, era? Queria. O que é que achaste? Bem, faria cóstigas. Tinhas medo? Nenhum medo. As aranhas, as minhas mãos, as minhas mãos, as minhas. Não tiveste medo? Não. Não te fez cóstigas na mão? Mais ou menos. Porque a barriga fez festinhas. Até domingo, pelo Centro de Ciência Viva, ainda vão passar temas como morcegos e polímeros inteligentes, experiências de química e ainda uma florestação junto ao castelo. Não, não, não.